Música Música Sua coroa ventreando Venha nos anunciando Na chegada do Senhor Ele caminhou Cacete encruzilhada Com sete povos Seu reino ele formou Mas ele traz Sua cabeça coroada O iantar Queixo o reino O mal de sol Ele caminhou Cacete encruzilhada Com sete povos Seu reino ele formou Mas ele traz Sua cabeça coroada O iantar Queixo o reino O mal de sol Música 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 Música